Olá, eu sou a professora Michele Fernandes Lima do Departamento de Pedagogia da Unicentro Campos Irati e vou trabalhar com vocês com a disciplina Organização do Trabalho Pedagógico na Gestão Educacional, ano letivo 2024. Em primeiro lugar, quero dar boas-vindas a todos e todas nessa disciplina tão importante para a formação do pedagogo e nesse primeiro vídeo de apresentação, de contato inicial com vocês, eu vou apresentar um pouco a disciplina, falar um pouco também da organização, da forma como ela foi pensada e estruturada para ser ofertada a vocês. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que eu sou pedagoga, tenho experiência na educação básica, experiência também na gestão, principalmente na gestão educacional e por meio dessa experiência e das leituras e da formação que eu venho desenvolvendo junto ao grupo de pesquisa Estado, Política e Gestão da Educação, eu pretendo trazer essas contribuições para vocês também na disciplina. Bom, essa disciplina, ela foi pensada a partir de uma emenda, né? Essa emenda, né? Ou seja, essa proposta de disciplina, ela está vinculada ao projeto pedagógico do curso de pedagogia e ela traz a seguinte estrutura, que eu vou ler aqui para vocês. Então, essa disciplina visa tratar da estrutura, da cultura e organização escolar, a escola como organização, a construção da proposta pedagógica como resultado de reflexão e ação coletiva da comunidade escolar, o projeto político pedagógico chamado PPP e a construção da cidadania, a pedagogia de projetos, bem como projetos pedagógicos fora da organização escolar. Então, é importante mencionar que para pensar essa disciplina, organizei três grandes objetivos, né? Ou seja, três grandes aspectos que eu gostaria, né? Ao longo dessa disciplina e ao término dela, que vocês tivessem acesso. O primeiro objetivo é oferecer a vocês, né? Futuros pedagogos e pedagogas, subsídios para compreender a escola no que se refere a sua estrutura, a sua organização e a cultura que é própria desse espaço. Num segundo momento, propiciar elementos para vocês pensarem a elaboração da proposta pedagógica, visto que o pedagogo tem um protagonismo, né? Neste processo de organização da proposta pedagógica, juntamente com a comunidade escolar. Bem como também, como último objetivo, apresentar e orientar sobre os aspectos que caracterizam esses projetos pedagógicos, não somente no ambiente escolar, mas também em ambientes não escolares. Então, foram esses objetivos delineados para a disciplina. Nesse sentido, é importante, então, pensar que eu organizei essa disciplina em quatro unidades. Então, eu vou discorrer aqui sobre essas unidades. Acho que é importante que vocês tenham essa visão geral, né? Da disciplina, o que vai ser, quais são os conteúdos previstos em cada disciplina. Na primeira unidade, intitulada As Políticas Educacionais e Sua Efetivação no Contexto Escolar, As Relações entre Escola e Contexto Político, Cultural, Econômico e Social. Bom, essa unidade, ela é fundamental no sentido de que a escola, ela não é um ambiente, um espaço desvinculado da realidade, ou seja, que realidade é essa que nós estamos falando. Então, nós vivemos numa sociedade pautada pelo capitalismo, né? Ou seja, o modo de produção da vida, né? Do trabalho é pautado no capitalismo. O capitalismo, ele tem uma característica central, né? Que é a divisão de classe entre a burguesia e o proletariado, né? Ela tem uma característica também de concentração de riqueza, de desigualdades sociais, que a gente vê marcadamente, né? E pra essa sociedade, ela se sustentar teoricamente, economicamente, no âmbito filosófico, uma doutrina principal fundamenta essa sociedade, que é o neoliberalismo, né? O neoliberalismo, é importante pensar que no Brasil, ele tem o seu delineamento inicial ali no governo Collor, e ele tem características, claro, não somente no contexto brasileiro, mas no contexto mundial, pautado pela questão, né? Do desemprego, da defesa da propriedade privada, do individualismo, da ampla defesa das privatizações, então, esses aspectos neoliberais, eles não são, digamos, desvinculados das políticas educacionais. Quando nós pensamos em política, nós entendemos que essas políticas, elas são pensadas, delineadas, elaboradas, aprovadas e efetivadas neste contexto. Nesse sentido, quando pensamos as políticas educacionais, e essas políticas, elas podem se desdobrar, né? Em políticas de avaliação, em políticas de formação, em políticas de currículo, essas políticas, elas são o conjunto normativo que define a forma de organização da educação no Brasil, né? Se a gente fosse pensar as principais leis e os principais delineamentos para a educação no Brasil, a gente tem que lembrar da Constituição, né? De 1988, que define a educação como um direito social, que define a gestão democrática das escolas como princípio, né? O princípio da gratuidade, o princípio da qualidade estão presentes na Constituição. Além da Constituição, outro ordenamento importante, legal para nós, é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394-96. É ali onde são apresentados os delineamentos, os ordenamentos e o regramento para a educação no Brasil. É importante entender, claro, que quando nós falamos em legislação, que nem tudo que é previsto legalmente é efetivado na sua totalidade, né? Nesse momento, por exemplo, nós estamos em discussão de um novo plano nacional de educação, que é a Lei 13.005 de 2014, né? Ela prevê metas, né? Previa, né? E está em término agora, início de 24, para 10 anos para a educação brasileira, né? E o que isso tem a ver especialmente com a nossa disciplina? Um elemento central previsto no PNE vigente e no próximo PNE que está em discussão é todo o processo de que as escolas precisam estar organizadas a partir do princípio da gestão democrática. Quando nós pensamos em gestão democrática, em organização da escola, nós pensamos num elemento central que é a participação, né? A participação de quem? A participação da comunidade escolar, né? Quem é a comunidade escolar? São os pais, os alunos, os professores, os funcionários, né? Todos os profissionais da educação que mantêm a organização da escola. Nesse sentido, essa gestão ela não é pensada de forma hierárquica, centralizada em uma só pessoa, mas sim num processo de discussão, de reflexão coletiva. Então, essa primeira unidade ela aponta de que essas políticas educacionais, isso que está posto no âmbito geral da educação, é também um elemento necessário de conhecimento de vocês, futuros pedagogos e pedagogas, porque vocês, com certeza, para a organização do trabalho pedagógico, precisam ter esse conhecimento. Então, essa unidade vai tratar disso. De posse desse conhecimento de que a escola, ela é sendo uma organização não desvinculada da realidade econômica, político, cultural e social, na segunda unidade a gente traz as perspectivas de gestão escolar e como que essa estrutura e organização do trabalho e da prática pedagógica estão presentes na escola. Então, veja, não existe somente uma perspectiva de gestão escolar, né? Então, a gente utiliza ali o Libânio em que ele vai aprontar as diversas perspectivas presentes no contexto da gestão. É importante entender que quando nós falamos em gestão, em organização, é importante fazer uma diferenciação. A escola, ela não tem as mesmas características, as mesmas particularidades de uma empresa. Então, nessa disciplina, a gente já aponta de que a escola, ela não é empresa e os alunos não são clientes. Nesse sentido, a perspectiva humanista, a perspectiva democrática, a perspectiva de uma educação com vistas à emancipação humana é o princípio, principalmente, o princípio da educação como direito social. No entanto, nessa unidade, a gente também vai poder observar que a gestão hoje das escolas, e aí vou falar especificamente do Paraná, o estado onde se localiza este curso e onde também com certeza vocês irão atuar ou já atuam. A gestão que está sendo delineada no âmbito do governo do estado do Paraná tem muitas características gerencialistas, que é uma perspectiva ligada aos princípios empresariais, dos quais nós não estamos aqui defendendo, mas estamos apontando que existe. O que seria uma perspectiva gerencialista? Uma perspectiva pautada em controle, resultado. Vocês observam que há toda, hoje, um processo de plataformização da organização da escola como controle, RCO, controle de registro, controle das avaliações, provas, prova Paraná, entre outros mecanismos de registro. Isso marca uma concepção de gestão bastante técnica, bastante gerencialista. E é sobre esse ponto na unidade 2 que a gente vai tratar. Como lidar com isso, com esses elementos que são impostos pela gestão do governo do estado do Paraná e pela Secretaria do Estado da Educação? Por outro lado, também não desconsiderar aquilo que é previsto na Constituição e na LDB, ou seja, a participação da comunidade escolar, o protagonismo daqueles que, de fato, fazem a escola no seu cotidiano, a necessidade de pensar a avaliação não somente para compor resultado do IDEB, mas avaliação marcada também para melhorar e ampliar a aprendizagem dos estudantes. Então, é sobre esse debate que nós vamos tratar e num próximo vídeo eu também vou detalhar um pouco mais essa questão dessa unidade. Já na unidade 3, que foi o foco central do e-book que vocês vão receber, eu intitulei a gestão democrática e atuação do pedagogo na organização do trabalho pedagógico. Bom, essa unidade, ela tem um caráter bastante importante porque ela aponta qual é o papel do pedagogo neste processo de gestão democrática que eu havia dito anteriormente. Então, quando nós pensamos a escola, é importante pensar que um documento central e que não é só o documento, é também a identidade da escola, é o projeto político-pedagógico, o chamado PPP. O PPP, ele não é um documento que é somente burocrático para que a escola tenha sua renovação, seu credenciamento de funcionamento. O projeto político-pedagógico, ele trata de todo o papel, qual é o papel daquela escola, quais são os objetivos, qual é a filosofia pautada ali, como que o currículo vai ser organizado, como que a comunidade escolar vai participar por meio das instâncias colegiadas que são, né, o conselho escolar, o APMF, o conselho de classe, o grêmio estudantil, são instâncias, espaços de participação da comunidade escolar. Ou seja, o projeto político-pedagógico que vocês vão conhecer detalhadamente na nossa disciplina, ele dá para a comunidade escolar e principalmente pensando que ele é fruto de uma elaboração coletiva, ele dá os aspectos centrais de organização do trabalho pedagógico e da gestão educacional daquela instituição, né, ou seja, qual é o projeto, como que vai ser pensada organização do cotidiano, como que vai ser pensado os desafios de leitura, de interação entre os estudantes, problemas específicos daquela escola, né, então, o projeto político-pedagógico, ele não é simplesmente um documento que, sendo feito, ele está organizado, está previsto ali e guardado num espaço ali da direção ou da secretaria da escola, não é só isso. E o pedagogo, ele tem um papel central porque ele vai ser um articulador desse processo. Ele não é ele sozinho que elabore, nem tampouco ele sozinho efetiva, porque a escola, ela não é um espaço marcado pelo individual, mas sim pelo coletivo, mas pela sua formação e pela natureza do seu trabalho, o pedagogo, ele tem essa característica de fato de propor a elaboração, pensar os passos, a estrutura deste projeto, bem como acompanhar a efetivação da elaboração e efetivação do PPP. E na quarta e última unidade, desculpa, temos cinco unidades, falei quatro, cinco unidades. Na quarta unidade, nós tratamos efetivamente somente do projeto político-pedagógico, como é a sua finalidade, a sua construção, a sua execução, a sua avaliação e como que ele se desdobra no projeto de ensino-aprendizagem, ou seja, como que os professores vão elaborar o seu planejamento, como que a equipe pedagógica vai elaborar o seu plano de trabalho e como que isso vai ser previsto na gestão da sala de aula. E por fim, na última unidade, nós também entendemos que os pedagogos, ele e pedagogas, não somente atuam no ambiente escolar, né? Hoje nós temos a presença do pedagogo em vários espaços, como em empresas, hospitais, espaços de atendimento, em brincadeiras, em espaços lúdicos, enfim, em vários espaços que nós vamos tratar aqui, que são também possibilidades de atuação do pedagogo. Este é um item importante que vai compor a nossa última unidade da disciplina. Bom, essa disciplina é importante pontuar que será organizada a partir de leituras, pesquisa, levantamento de dados, é importante que vocês assistam os vídeos, né? E as atividades propostas, bem como os links indicados sobre os principais documentos norteadores, né? Da organização escolar, que são importantes que vocês, além de ter acesso, ter conhecimento, guardar esse material para que, quando vocês estejam em processo de atuação, tenham esse material de apoio, né? Então, como referência, a gente selecionou diversos documentos legais, né? Estudos como do Libânio, Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização, um e-book já elaborado por mim sobre organização do trabalho pedagógico na gestão educacional, o e-book previsto para essa disciplina, né? Que vai tratar da atuação do pedagogo, bem como leituras específicas sobre o projeto político-pedagógico. Então, eu convido a vocês, estudantes do curso de pedagogia, a ter esse interesse de ler e estudar sobre essa disciplina, procurar acessar os materiais indicados, né? Todos eles são materiais importantes, atuais, que tratam sobre a organização do trabalho pedagógico. E aí, então, eu desejo para vocês bom estudo, uma boa disciplina e que, de fato, vocês participem e acessem e façam as leituras dos materiais indicados. Bom estudo. Um grande abraço. tchau. . . . . .